Fala galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Galera, esse aqui é o Pils Mirage É um capacete que pode ser aberto e fechado nessas duas configurações Saia queixeira Tem viseira interna Forração dele é toda removível Bonito Leve Compacto Dá pra usar intercomunicador aí nele Bem legal Olha que capacete legal Tem várias cores, tá? Esse aqui é só uma das cores As cores mais vendidas dele hoje é o que? É o preto fosco e o preto brilho, tá? Por isso a gente fez o vídeo aí com esses dois aí Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-998-067042 Beleza? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo Pra você ver todas as cores aí E Quem quiser comprar pelo site vai tá aí também Valeu? Galera, segue a gente, deixa um like no vídeo E até mais, tchau, tchau